Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dirlane do canal Minha Mãe Costura. Muito prazer em ter vocês novamente aqui no canal. Hoje eu vim trazer um modelo de blusa muito legal, que tem um detalhe na manga que é diferente. Vou explicar antes que dê algum rebuliço. A foto da capa é inspiração. O que é que seja inspiração? É um modelo que eu tô tirando uma inspiração, mas não quer dizer que será feito exatamente igual. Então, eu tô trazendo um modelo que lembre o modelo da capa pra ajudar você a fazer um parecido. Eu estou fazendo deste jeito que vocês vão ver, mas não significa que o único jeito de fazer é este, porque existem vários. É só uma ideia pra você trabalhar em cima e, quem sabe, futuramente modificar seu gosto. Então, a gente vai precisar de todas aquelas medidas de sempre, tá? Daqui das costas, de ossinho a osso, tá? Se você tiver alguma dificuldade pra tirar, peça alguém pra ficar bem tiradinho. Vamos precisar aqui do busto, do seu bustinho justo aqui, da cintura e do quadril, tá? Que independente que, às vezes, a blusa não vá até o quadril, a gente precisa dele. Aí, nós vamos tirar as alturas. Vai precisar da altura do decote, da altura da sua cintura e da altura do comprimento aqui, até onde você quer que a blusa vá. Outra coisa, então, você vai precisar, a última coisa é da manga. Você tira aqui, mais ou menos, um tamanho que você quer de largura da manga, que não seja muito grande, porque depois vai dar uma diferença enorme, que você quer, mais ou menos, que ela esteja aqui mais soltinha, tá? Fora isso, é só isso que nós vamos precisar pra fazer essa modelagem. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Essa semana que passou, eu não consegui responder todo mundo em tempo hábil, porque eu tive alguns probleminhas. Mas, espero responder todo mundo em breve, tá? Fiquem com Deus, beijos e até a costura, gente. Tchau! Então, gente, pra gente fazer a blusa, a gente vai começar da base. Vou falar de novo com vocês sempre. Nosso vídeo vai vir do zero até a gente fazer a blusa, tá? E a blusa, ela é muito simples. Vou repetir pra vocês. A foto é pra inspiração. Farei igual? Não farei igual. Pra mostrar pra vocês uma das variações que a gente pode encontrar desse tipo de blusa, tá? Aqui são as minhas medidas. Só falta aqui as costas que eu comi com angu, que ele é 36, mas a gente usa metade 18. Então, com essas medidas daqui, a gente vai fazer a base, modifica a base e faz a manga, tá? Eu não vou precisar fazer a manga propriamente dita pra esse tipo aqui de blusa, beleza? Então, vamos lá. Pra quem tá chegando agora, a minha modelagem, ela é muito simples, tá? Eu vou explicando o passo a passo dela aqui e vou explicando também como é que eu faço as modificações, tá? Pra minha base da blusa, eu sempre uso os 18 aqui da metade das minhas costas, tá? Ela é feita a parte das costas. Então, deixa eu pegar a métrica aqui, a fita métrica, e vou marcar os 18 aqui, ó. Então, esses 18, contando de um ossinho a outro, como se fosse meu ombro reto, tá? Por isso que vai ter caída, porque o ombro naturalmente tem caída, mas isso aqui é no outro passo. Pela modelagem, não é que eu inventei... Muita gente pergunta, de onde que eu tiro o 5? O 5 é da modelagem. O 5, quem desenvolveu a modelagem, viu que se eu somar esses 18 aqui com o 5, eu consigo achar a minha cava ideal. É claro que outros métodos, outras maneiras de se achar. Então, eu vou marcar 18 mais 5, que dá 23 aqui e 23 aqui, ó. Tá? De criança é 3. Mas eu vou explicar aqui, se você tiver dificuldade de sacar a sua, não fica boa uma outra maneira, tá bom? Ah, é, esqueci de marcar aqui, ó, os outros 18 aqui, tá vendo? Entendi que a gente tá meio maluquinha aqui, ó. Porque eu tenho que ter essa linha, tá? Eu sempre começo marcando os dois pontos aqui, hoje eu comi ele com ângulo, mas não tem problema, dá pra gente trabalhar. Não tá ali não, mas eu vou precisar da altura da cintura. A altura da cintura, que o meu caso é 41, marco 41, vou mostrar pra vocês, ó, marco 41 e já marco 60, que é o comprimento. Vem aqui de novo, marco 41 e marco 60. Passo minha puxadinha aqui e minha puxadinha aqui, ó. O que eu tô fazendo até agora, eu faço pra frente e faço pras costas. Por isso que eu tô juntando as duas modelagens, uma. No começo do canal, eu fazia as duas separadamente. Mas, não só, não vou falar perda de tempo, que nada que a gente aprende é perda. Mas, despendia um tempo maior nos vídeos. Meus vídeos já são naturalmente grandes, então a gente tenta fazer uma... Deixa ele mais enxuto. Então, a modelagem frente e costas é tudo junta. Só que, até agora, o passo tanto serve para as costas como para a frente. Então, até agora, tá tranquilo. Vou começar com a parte de cima, pra gente tirar qualquer dúvida. Nessa modelagem, a regra dela, igual falei com você, regras, tem exceções. Mas, essa regra, pra você ter um colarinho legal, um decote base, eu tenho que pegar o que der aqui, que no meu caso deu 18, dividir por 3. Por que 3? Quem fez a modelagem viu que 3 era o número de ouro para esse tipo de decote. Então, nesse caso, o meu deu 6. Então, você vai colocar 6 aqui, se for o caso da mesma medida que eu. 6 aqui, 6 aqui. Mas, por que que eu faço isso? Por que, gente? Eu poderia ir direto, pulando etapas, mas quem tá chegando agora, ela vai ficar perdida. Eu quero fazer uma blusa com colarinho, eu vou deixar ele aqui, do jeito que tá, ó. Porque essa é agarradinha no pescoço, tá? O que que acontece? Fiz aqui, vou fazer a caída. A caída é igual frente e costas. A pessoa falou assim comigo, mas a gente, lá, eu não vejo caída. Como não, gente? Gente, aqui tá reto. Eu desci 4 centímetros. Como é que isso aqui não caiu, gente? Me explica, como não caiu? Vai, ainda vai ter uma rampinha aqui, ó. Pra te mostrar quem teve caída. Olha que legal. Aí você me fala, mas os dois iguais? É, os dois iguais. Mas tem pessoas, porque corpo é diferente. Por mais que esteja o mesmo tamanho, 38, 40, 42. Tem gente que tem formato de corpo diferente. O corpo, ele, por mais, assim, duas pernas, dois braços, tal, tal, tal. As pessoas, morfologicamente, elas são diferentes. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, em vermelho, pra dar destaque. Se for o verde é que vocês não vão enxergar. Eu posso, em vez de cair 4, eu posso só cair 2 ou 3. Nesse caso, eu vou cair só 3, tá? Venho aqui, ó, eu marco 3. Pra as costas. Por isso que tá de vermelho. E junto aqui, ó. Pronto, eu tenho uma caída pra minhas costas, se eu quiser. Aí você fala, não, é de line 3, pra mim também não está dando. Vou tentar 2. Pra muita gente, 2 é um número perfeito. Então, desce aqui e marca 2. Então, vermelho é a caída das costas, né, nesse exemplo. E azul é a caída da frente. Aí nós vamos fazer o quê? Nossa curvinha aqui, ó, da cava. Então, vamos lá. Pra eu fazer essa curvinha, pela regra da modelagem que eu aprendi com a minha mãe e eu a sigo, eu tenho que, entre essa caída da frente aqui, e aqui é onde que eu acho a linha do busto, que é diferente da altura do busto. A linha do busto é onde morre lá no sovaco, né? Na hora que o sovaco acabou, morre ali. Mais pra baixo que vem o seio, né? Teoricamente. Mas aí, o que eu faço? Eu vou achar entre este ponto e este a metade. Então, a metade de 19 é 9,5. Marco aqui. O que eu faço com essa marcação? Eu vou entrar nessa marcação 1,5 centímetro. Então, eu criei dois, eu criei três pontos. Criei esse da caída, criei esse e criei esse aqui. Agora, eu vou criar um quarto, que é o meu busto. Neste caso, o meu busto é 22. Então, eu marcaria aqui. Como eu vou fazer uma roupa que vai passar pela cabeça e é mais larga, o que acontece? Eu sempre gosto de aumentar mais um centímetro. Aí, você vai falar assim, mas Edilane, pra que você colocou esse ponto, então? Pra vocês entenderem que tem o ponto no meu molde, que é a minha medida padrão, sequinha, aquela apertadinha. E tem um centímetro que eu coloco para ele ficar legal em mim, ter um bom caimento e não ficar me sufocando. Pra mim, um centímetro já basta. Outras pessoas têm que ver pra elas se um centímetro é o suficiente. Então, esse que vai ser o nosso ponto. Então, eu vou ligar esse, esse ponto, este ponto e este ponto aqui. Eu, particularmente, posso fazer a mão ou a régua. Isso depende da pessoa também. Então, tem que fazer que essa curva da régua bata nesses três pontos aqui. Então, você vem e faz isso aqui, ó. Uma dica pra quem, às vezes, tem muito busto ou, às vezes, é plus size e quando vai fazer a cava, a cava fica sobrando aqui. Às vezes, esquece a entrada pra você, porque é o busto muito grande, virou uma entrada muito maior. Então, tenta fazer uma entrada menos contornadinha. Como assim, Jelaine? Tá vendo que eu fiz essa curva? Pra mim, ela é perfeita. Às vezes, pro plus size, como tá muito grande aqui ou tem muito busto, ela virou uma curvona. Então, dá uma secada. Às vezes, você pode vir até rente aqui e fazendo, porque essa parte aqui, ó, pra você é melhor do que ela cavada aqui, ó. Porque a modelagem, gente, independente se é a minha, se é a da... Ai, gente, esqueci qual o nome das outras, da centesimal, da... O que que for, né, whatever. Você vai ter uma cava padrão pra ela. A minha, sim. Mas, às vezes, você que precisar de fazer algum ajuste, faça uma cava que é assim mais seca, né, menos contornada, com meio centímetro. Ou a mesma garradinha aqui, ó, que é mais fácil você consertar, tirar, pra ela ficar boa, do que quando ela tiver toda a cavadona, você vai ter que dar a pinça, porque sobrou, porque com essa curva a cava fica maior, então sobra mais pano nessa região, tá? É uma dica, dá uma tentada, faz um piloto pra ver se pra você melhora. Então, nesse caso, essa aqui é a curva da frente. Como é que eu vou fazer a curva das costas? A curva das costas eu acompanho, né, essa parte de azul. Então, seria que, ó, eu pegaria aqui até do vermelho de cima, viria até aqui e fazia a curva até nesse ponto. Então, eu venho aqui, vou aqui, ó, junto aqui e venho e faço a minha curvinha lá, ó. Até que essa curvinha aqui, ó, poderia ficar um pouco melhorzinha. Mas, como a ponta do canetão é muito grossa, às vezes não fica bom, não. Então, aqui, ó, você já tem a curvinha das costas em vermelho, que passa por aqui e morre aqui em cima nessa caída. Pronto. Vamos fazer aqui o decote, que a gente já passa pra baixo. Meu decote é 17, então eu vou fazer de azul, porque eu tô referindo a frente. Então, eu pego sempre nessa linha aqui, eu nunca pego aqui do decote, eu pego da linha de cima e marco 17. Venho aqui e marco tanto que eu quero da minha alça, 5 centímetros neste caso. E venho aqui, ó, a mão mesmo pode ser, e faço o meu decote redondo. Se você quiser ir em V, você pode também trabalhar um V, mas eu queria um redondinho aqui assim, ó. Você pode vir até com esse aqui, ó. Tá vendo? Ele ainda faz uma curvinha a mais. Então, eu tenho esse decote da frente. Agora, gente, vamos lá, sempre vou relevar pra vocês. Desceu muito, tanto V como redondo, você não pode fazer um decote pequeno aqui, porque acaba dando papo no decote aqui da frente. Então, eu tenho que harmonizar o decote, até porque eu vou passar pela cabeça, então tem que ter um buraquinho maior pra eu passar. Então, não adianta só ter um buraco na frente, se atrás não tem. Na hora de passar o cabeção, ele garra. Então, eu vou descendo aqui. Nesse caso, eu vou descer 5 centímetros. Pra ele, o quê? Quando ele tá cavado nas costas também, igual o decote tá pro fundo na frente, a tendência é balancear os decotes e não sobrar nem aqui, nem lá atrás, tá? Mas também depende do corpo. Às vezes tem corpo que não aceita esse tipo de modelagem, vai dar papo do mesmo jeito. Então, eu venho aqui, ó, dessa parte aqui, que tá o vermelho, né? Porque desse azul é a caída de ombro da frente. Eu tô trabalhando com vermelho. Caso você for trabalhar com 2 ou 3, tá? Se o trabalho é igual eu trabalho, utilizando a mesma linha de 4, você vem daqui dessa linha. Aí vem, ó, a mão mesmo, sem muito mistério. E faz. Todos os acabamentos aqui, gente, são com viés, tá? Então, eu acabei aqui em cima. Vocês já viram que de vermelho, no decote e na cava, tá representando as costas, mas o resto pra baixo é igual pros dois, tá? Agora que a gente terminou aqui em cima, a gente vai descer. A mesma coisa que eu fizer daqui, da linha do bulso pra baixo, isso se refere tanto frente como costas, tá? Então, a minha cintura, lá, vocês viram que é 17,5. Mas eu sempre gosto de colocar 1,5. Sempre eu gosto de aumentar 1, 1,5 e 2. Isso é padrão? Não é padrão. Isso aí é a sugestão que eu te dou, porque não aumenta demais. E fica legal. Até se você quiser depois dar uma apertadinha, ainda tem que apertar. Mais que isso, vai parecer que o de fundo era maior. Então, 17,5 mais 1,5 dá 19. Coloco o 19 aqui. Já tô colocando com acréscimo, tá, gente? Então, aqui, olha. Em vez de ter marcado 17,5 e aumentado, já aumentei aqui e pronto. E aqui, que o quadril dá 23,5, eu coloco 2 centímetros. Então, 23,5. Vai virar 25,5. Aí eu marco aqui, ó. Então, eu tenho esse ponto, este ponto e este ponto aqui, ó. E esse segundo. Mas antes de acabar pra ir pra manga, vou juntar aqui, tá? Eu já tenho frente e costas prontos aqui, ó. Tá? Se der um biquinho aqui, porque aqui em comparação com aqui, ó, ele dá um bico. Eu não tiro. Quando eu vou ver, às vezes, se der algum biquinho, eu tiro na hora de fazer bainha. Mas se não, você vem aqui, ó. Marca 1 centímetro. Por que que eu tô falando isso? Porque a minha cinta em comparação com o quadril é bem diferente. Então, parece que é um... É vazia, então a gente tira um pouco aqui do bico pra ficar mais harmonioso, tá? Antes de eu ir pra manga, né, pra gente poder terminar o vídeo, eu falei com você sobre a cava. Tem muita gente que, com esse método aqui, a cava não bate, dá algum problema. O que que você pode fazer? Você pode medir a sua altura da cintura. E da onde que é a sua cintura, você mede até onde que é a sua cava. Aonde você quer a sua cava e você, né? Aí você vem, mede aonde que deu e desenha a cava a partir daqui. Você não necessariamente precisa fazer com a regrinha que eu uso. Você pode pegar pela sua cintura, subir, olhar quanto que dá a marca e redesenha. E vai ficar ótima do mesmo jeito. Agora a gente vai cortar. Eu vou cortar sempre pelas costas. Depois eu corto o que sobrar da frente. Então aqui, ó. Eu vou passar pelo vermelho, né? Que é considerado as minhas costas. O ombro aqui. E vou descendo aqui, ó. Vou tirar esse excesso aqui e venho. Então depois que eu cortei o que se refere às costas, eu vou abrir aqui, ó. E vou desmembrar aqui, ó. Eu gosto de fazer meio a meio. Porque eu já faço dois de uma vez só. Não adianta eu fazer isso tudo se o papel não tiver dobrado. Senão não passa as coisas pro outro. Então aqui as costas eu vou reservar. E vou pegar aqui e vou cortar o que se refere à frente, olha. O decote. A caída aqui, nesse caso. Opa. E a cava aqui, ó. Depois que eu fiz isso, agora a gente vai trabalhar com a manga. Eu não vou fazer uma manga. Eu vou explicar pra vocês a partir daqui como é que eu vou usar a manga. Tanto que aqui, olha. A minha manga, ela tá 40 centímetros, como se fosse punho, né? E a metade é 20, é isso que eu vou trabalhar. Olha, eu vou fazer a manga usando as minhas partes aqui da blusa, tá? Pra me auxiliar. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir com outra cor, esse verde vai pegar aqui. Você vai marcar onde que você quer que comece a sua manga. Então, mais ou menos aqui, deixa eu ver no olhômetro. Quanto que seria isso aqui, ó. Mais ou menos no olhômetro, 10 aqui, ó. Pode ser mais, pode ser menos, tá, gente? Isso depende muito de você, gente. Que quer mais em cima, mais embaixo. Tá, eu marquei 10. A minha manga, né? O punho bem larguinho, deu 40. Eu venho e marco 20. Então eu venho aqui, ó. Daqui. Vou marcar 20 aqui, ó. É claro. Eu não estou fazendo muito grande. Se você quiser, se você não gostou de como ficar, né? Porque esse aqui é o vídeo da modelagem. Espero da costura ver como é que vai ficar, se você realmente gostou, se achou legal. E passa pra você, tá? Então aqui, ó. Vou marcar 20, que seria o tamanho dele todo. E vou marcar aqui na lateral, porque eu vou passar isso pra outro papel. Mas eu vou utilizar essa curva e essa lateral aqui pra minha manga me ajudar, tá? Então aqui, ó. Qual que é a largura que você quer aqui? Você vem e marca. Mais ou menos aqui. Você não quer uma manga muito grande, muito grossa. Então você vem e marca aqui mais ou menos uns 6 centímetros. E a gente esquadra esse tamanho aqui só pra me ajudar, ó. Só tô usando o molde pra eu não ter que fazer tudo do zero. Então aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Ali deu 6. Vem cá, eu vou marcar 6 aqui também. Vai ficar bonitinho. Então eu tenho mais ou menos a minha manga. Só que tá vendo que ela vem até aqui? Eu vou precisar passar esse pedaço que eu tenho aqui pra outro papel pra eu continuar. Então eu uso isso aqui, gente, porque eu preciso desse pedaço aqui, ó. Tá? Que já me economiza. Igual quando a gente vai fazer um vestido ou uma blusa ombro a ombro, que a gente desenha dentro da própria frente a manga. É praticamente a mesma coisa. Então eu vou precisar dessa parte aqui. Eu venho com carretilho. Podia ser de lápis, caneta, canetinha. Tá? E eu vou marcar aqui, ó. O que eu já fiz mais ou menos pra me ajudar. Marco aonde que eu quero. Aí o que eu faço? Vou usando aqui. Você vai falar assim, que eu sei que vai ter comentários. Vai falar, aí, Diana, você tá confuso. Gente, isso aqui é o que eu acho mais fácil do que eu pegar uma manga e remodelar ela todinha. Fico muito mais confuso. Aqui, ó, eu vou marcar o tanto que eu quero da minha manga. Aqui, eu marco na cava. Até onde que eu quero que a manga vá, porque ela vai ser aberta, ela vai ter um buraco. Então daqui pra cá não vai ter manga. Daqui pra cá. Então se eu fizesse numa manga normal, ela ia ficar confusa, até sem entender tudo. Preciso desse contorno, porque na hora de costurar ele que eu vou usar. E eu preciso dessas coisas aqui dentro, que já tá no papel, pra me economizar. Então, eu vou até subir mais ou menos nessa direção que tá aqui, ó. Esse pedaço, ó. Pra me ajudar mais. Aí eu vou tirar. Vou fazer com as costas também, preocupa não. Aí eu venho com verde e vou passar em cima do pontilhado. Então aqui é a marca e venho mais ou menos aqui. Aí você tá vendo que dá pra ver uma manga mais ou menos saindo? Só que eu tô fazendo a esquerda. Não, estou fazendo a frente. A gente vai fazer as costas, porque nesse caso a minha manga vai ser separada. Ela vai ser junta, mas separada. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um formato pra ela. Eu não quero ela quadrada, eu quero ela arredonda. Você pode vir com a curva aqui, ó. E dar uma arredondada. Só que essa arredondada vai sair um pouco pra fora. Aí você fala, dá problema de ir lá? Não dá não. Problema dá se eu não fizer, né? A gente tem que aprender a fazer. Então eu posso vir aqui, ó. Arredondar. Se ficar grande, a gente corta o excesso. Melhor cortar, porque tá sobrando. Que tem que enfiar tecido no lugar que tá faltando. Então, ó. Venho mais ou menos na direção, ó. Que tá. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma depressão. Como se fosse uma boquinha rindo aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é no olhômetro também, viu gente? Então, deixa eu dar uma ajuda pra vocês aqui no olhômetro. Deixa eu fazer assim. Pra vocês terem noção de quanto que eu tô descendo aqui no olho, ó. Eu tô descendo na parte mais profunda, 3,5. Quer pra aprofundar mais? Você pode vir e dar uma aprofundada maior. Ó, se você quiser. Quando você entender como é que eu vou montar isso na roupa, aí você vai entender pra que que eu tô fazendo. Porque eu podia fazer reto, não podia? Mas esse contorno é o quê? Pra descer no braço, que o braço é redondo. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a frente. Duas vezes que eu preciso dessa frente, ó. E eu vou cortá-la assim. Vai na fé que vocês vão ver que vai ficar top. Vou separar aqui, porque agora a gente vai fazer das costas. Então, tá aqui as costas. Mesma coisa. Eu vou descobrir o tanto que eu quero. Não precisa ser igual, tá? Pode até ser mais um pouquinho mais baixo. Isso é o olhômetro. Agora eu vou descobrir quanto que eu desci no olhômetro. Doze. Olha aí, olhômetro bom, hein? Dois centímetros pra baixo. Então, eu quero doze. Aí, a mesma coisa. Se eu coloquei ali cinco, seis. Deixa eu ver, conferir. Vamos conferir quanto eu coloquei aqui. Coloquei seis. Então, é uma coisa. Eu vou marcar seis, né? Porque senão não bate na hora de costurar. Mesma coisa. Aí eu venho. Dou aquela alinhada aqui, ó. Aproveito, dou uma alinhadinha aqui. Pra me ajudar. Mesma coisa. Vinte. Vou marcar vinte aqui, ó. E dou aquela subida. Pra me ajudar. O que que eu vou fazer? Isso aqui que eu acabei de desenhar. Que é simples. Eu vou botar no papel. Pego o mesmo papel que eu fiz à frente. Olha lá, na frente ali. E vou desenhar aqui, ó. Todo acabamento, gente, dessa blusa em viés, tá? Então, eu venho, ó. Dou aquela passada aqui. Passei. Agora eu vou passar a canetinha. Então, se fosse uma de ombro a ombro, né? Seria dessa maneira. Aqui é costas, pra eu não esquecer. Duas vezes. E a mesma coisa. Você faz a mão ou usa a curva aqui, ó. Pra dar um tchan. Você vê, ó. Deu um tchanzinho. É a mesma coisa. Eu vou descer. Aproveita aqui, mais ou menos, onde que é o meio. Já que eu sei que é 3,5 ali. Pra ficar parecido. Março 3,5, ó. E venho fazendo assim, ó. Agora eu vou cortar pra mostrar pra vocês mais ou menos como que é a montagem dessa mão. Pra vocês entenderem. Senão não adianta a gente fazer a modelagem. Não ter a foto do que realmente eu vou fazer. E você não tá entendendo o que tá acontecendo. Então eu vou cortar aqui. E já volto com ela desmontada pra mostrar como é que vão ser montadas. Então eu tô aqui com frente e costas. Como é que vai ser a montagem? De lá, ele se fez aí. Então eu vou deixar essas pessoas mais informadas como é que acontece nesse caso. Tento dar bastante luz. Eu sei que nem todo mundo consegue entender de primeira. Eu entendo tudo. Mas aqui, ó. É assim. Nós vamos juntar. Ó, você vê, ó. Vamos juntar um no outro aqui. Tá? Deixa eu ver quem quer quem, ó. Então é frente, frente assim, ó. Frente sobe. A abertura fica pras costas. Eu trouxe o alfinete, os alfinetes. Ah, achei o alfinete. Tá? Coloca ele aqui assim. Praticamente 2 centímetros, tá? 2 centímetros, 2,5. Aí, você vai costurar aqui. Né? Vou fazer assim pra vocês entenderem, ó. Ó, o alfinete aqui também. Pra vocês entenderem. Por isso que tem que fazer a modelagem, abrir, montar. Ela vai ficar assim, ó. Essa parte vai estar costurada na blusa. Essa parte não. Então, o que que vai fazer? Ela vai dar aquela caidinha, né? Vai ficar bonitinha aqui, ó. E aqui o braço solto. Aqui tem o braço que entra, né? Seria o braço assim, ó. E ela dá aquela caidinha aqui, ó. Não sei se dá pra entender o conceito. Mas é aqui onde você passa o seu braço. E aqui ele cai. Fica com a aberturinha aqui charmosa. Espero que tenha entendido. Eu tentei falar o mais devagar possível. Pra não embolar as palavras, nem o entendimento. Tentei mostrar como é que vai ficar. Às vezes, costurando fica melhor ainda, né? Porque aqui no papel é só um vislumbre que a gente tem aqui, ó. Do que vai ficar. Mas é uma coisa... Eu acho simples no sentido que não é difícil de você modelar dentro do papel. O difícil vai ser na hora de costurar no sentido que é todo de viés. Tudo aqui, ó. Aqui é viés. Aqui é viés. No decote é viés. Na cava que não é costurado é viés. Se você não tem habilidade com viés, é bom dar uma treinadinha antes. Porque o acabamento não ficar ruim. Fora isso, pra mim, eu consideraria estrela 1. Eu coloquei 2, porque a pessoa precisa de um pouco mais de costura do que de modelagem pra fazer a roupa, tá? Mas é só isso. Não vou me alongar. Fica com Deus. Beijos até quarta, que tem costura, tá? Toda modelagem não sendo base, tem costura aqui no canal. Fica com Deus. Beijos e até quarta-feira. Tchau, tchau.